A Prefeitura de Caxias, por meio do Decreto 176, publicado no Diário Oficial do Município, nesse domingo, prevê a suspensão, do período de 12 a 18 de abril, da autorização para a realização de reuniões e eventos em geral, públicos e privados, inclusive aqueles de pequeno porte. Com isso, a Prefeitura Municipal decreta que o funcionamento de todas as atividades e serviços que podem funcionar das 5 horas da manhã às 22 horas, a saber, as farmácias, serviços de saúde, hospedagem e congêneres, o transporte coletivo, transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, assistência veterinária, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, os serviços de manutenção e de fornecimento da cadeia de abastecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo, não ficam sujeitas às restrições de horário. Já no mercado central e supermercados, nos horários de funcionamento estabelecidos, devem-se aplicar o sistema de controle de entrada. O funcionamento do serviço na modalidade delivery e drive-thru ficará autorizado, inclusive, aos domingos. Segundo o decreto, os bares continuam com atividades suspensas presencialmente, podendo trabalhar na forma de delivery ou drive-thru. Já com relação às academias, elas retornam às atividades, mas desde que cumpram os protocolos de distanciamento social. Os restaurantes, trailers, lanchonetes e os estabelecimentos similares, bem como lojas de conveniências, só podem atender presencialmente com lotação máxima de 50% da capacidade, proibida a venda de bebidas alcoólicas e observadas as medidas sanitárias e de distanciamento. Os estabelecimentos religiosos também devem respeitar os 50% da capacidade, observadas também as medidas sanitárias e de distanciamento. O atendimento no serviço público municipal também está suspenso, ressalvados os serviços essenciais. As aulas presenciais, tanto na rede pública quanto na rede privada, também estão suspensas, exceto na educação infantil, educação fundamental até o terceiro ano, educação de idiomas, pré-vestibulares, desde que se utilizem no máximo 50% de sua capacidade, observadas as medidas de distanciamento, isto no setor privado. O uso de máscara é obrigatório e caberá às forças de segurança fazer cumprir o decreto em parceria com a vigilância sanitária.